A quarta fase da Operação Carne Fraca foi deflagrada hoje pela Polícia Federal com apoio do Ministério Público Federal. A operação investiga crimes de corrupção passiva praticados por auditores fiscais agropecuários federais em benefício de grupos empresariais do ramo alimentício. 68 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em nove estados na quarta fase da Operação Carne Fraca. Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Pará, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A Operação Carne Fraca já se firmou como uma das principais operações do Brasil que visa a regularização deste meio, evitando que medidas como corrupção de fiscais ou de qualquer tipo de agente público envolvido no controle da produção de proteínas animais possam interferir de qualquer modo na saúde humana ou então na livre concorrência. A Polícia Federal aponta o pagamento de R$ 19 milhões em propinas para ao menos 60 auditores fiscais agropecuários federais por parte de ex-executivos da BRF Brasil Foods. Os pagamentos eram feitos, em espécie, por meio do custeio de planos de saúde dos fiscais e de familiares e também por contratos fictícios de prestação de serviços. Entre os fiscais investigados, 39 ainda trabalham e serão afastados por determinação da Justiça. A PF afirma que a investigação aconteceu devido à colaboração feita pelos executivos da empresa que forneceram documentos e informações. O material probatório desta fase da operação vem 100% do grupo empresarial. Então isso nos facilitou muito a questão da investigação e havia elementos extremamente robustos, planilhas, forma de pagamento, quais as empresas que faziam a terceirização, os contratos de prestação de serviços falsos que eram gerados para poder receber a propina pelos fiscais. Então tudo isso foi robustecido pela própria empresa, o que mostra uma mudança de postura interna do grupo. Depois do susto, o grupo reage agora e facilitando o trabalho de investigação dos próprios fiscais federais. Veja que coisa incrível. Há uma frase no Brasil que é Quem fiscaliza o fiscal? Esse é um problema seríssimo. Nesse caso nós temos quase 70. Desta vez já tivemos outras fases no passado, inclusive políticos importantes aqui do Paraná, que também levavam seu filezinho para dar moleza para esses grupos. Como é que funcionava agora nessa nova fase? A empresa contrata o filho, o sobrinho, alguém da família do fiscal. Aí dá um aumento, dá alguma garantia, mais uma vantagem e assim indiretamente pagava o fiscal. O que é que queria a empresa? No caso a empresa citada aí. Queria moleza, não queria ser incomodada. Essa foi a frase exata. A empresa não queria ser incomodada pela fiscalização. Qual é a consequência disso? Você fica sujeito a comprar carne cara e com problemas. Pior, isso vai para o exterior, aí barram a compra da carne brasileira. Sofre o pecuarista lá, deixa de vender, volta e meia isso acontece. Então há um preço altíssimo para todos nós por esse tipo de corrupção, que finalmente começa a aparecer, porque isso na maioria das vezes no passado sempre ficou oculto.